Salve Maria, caríssimos seguidores de Arautos sem segredos. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Gostaria de nos acompanhar? Talvez aqueles que acompanham as nossas historias por Instagram sabem que eu vim passar um fim de semana em Nova Friburgo e a minha intenção era passar o fim de semana fazendo apostolado. Não tinha nenhuma intenção de gravar um vídeo para Arautos sem segredos, tanto é assim que estou aqui gravando sem microfone, gravando aqui apenas em modo selfie. Enfim, não era a minha intenção, mas sei que o encarregado aqui de Nova Friburgo convidou-me para um programa diferente. Aí pensei, realmente vale a pena gravar. Gostaria de nos acompanhar? Bom, neste momento estamos saindo aqui da sede de Nova Friburgo, mais conhecida como, a cidade como Castelo, ou Castelo. E vamos ver, eu não sei para onde estamos indo. Estamos indo para João Carlos. Padre, surpresa. Surpresa, é. Eu só não sei o que tem surpresa, não entendo. A gente vem aqui e não sabe o que vai acontecer. São ligadas por mim. Olha só, aqui em Nova Friburgo, para os que não conhecem, é uma cidade da região serrana do Rio de Janeiro, que é Petrópolis, Teresópolis. Aqui em Nova Friburgo, uma cidade muito tranquila, porque está no meio das montanhas, no meio de uma vegetação super bonita, super agradável, clima muito agradável e, portanto, tem vales, tem rios, bem bonito. Estamos prontos aqui para descer aqui no rio. Bom senhores, agora treinamento que nem os Navy Seals, aqui treinamento de descer, se caiu do barco. Essa é a posição da corredora. Está com um cara de assustado, padre. Cara de assustado? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.